As convenções políticas que terminaram na última segunda-feira, dia 5 de agosto, resultaram na confirmação de seis candidaturas à Prefeitura de Natal nas eleições do próximo dia 6 de outubro. Os candidatos são Carlos Eduardo, PSD, vice Jacó Jacome, PSD, Heró Bezerra, PRTB, vice Antônio Bento, PRTB, Nando Poeta, PSTU, vice Tiago Silva, PSTU, Natália Bonavides, PT, vice Milclei Leite, PV, Paulinho Freire, União Brasil, vice Joana Guerra, Republicanos, Rafael Mota, Avante, vice José Odon, Abdon, Avante. O pedido de registro na Justiça Eleitoral precisa ser feito até o dia 15 de agosto para que esses políticos sejam considerados candidatos. Natal tem o maior colégio eleitoral do Estado, com 575.629 eleitores aptos a participarem do pleito, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.